Uhuuuhu, estou super entusiasmado, nem vais gritar no que é que aqui chegou Quer dizer, tu já sabes porque viste no título deste vídeo e vai ser Eita, isto desligou-se, então agora eu estava com tanto entusiasmo Pois é que este computador é novo porque o outro morreu, enfim, isso vai depois num vídeo à parte Mas hoje quero-te mostrar o que aqui está dentro, acabou de chegar, acabou de ser lançado também E nem tem uma semana, deve estar a fazer agora Quis logo trazer-te aqui para o canal, por isso vamos lá tirar da caixa Talvez seja este o meu novo smartphone pessoal, não sei, vamos ver E já agora, não sei se reparaste que na sexta-feira houve dois vídeos Por isso no domingo não houve, temos apenas este Quem é que reparou? Digam lá nos comentários quem é que reparou que houve dois vídeos no mesmo dia Saber quem é que anda atento e que vê os InstaStories Porque fiz, não é InstaStory, é YouTubeStory que também fiz um a dizer que houve vídeo Mas já chega, já chega, Tiago, passa-me a Zé rapidamente para o unboxing do McLaren Edition Então prepara-te para o unboxing mais rápido de sempre Eu nem sei por onde começar Hã? Espera aí, acho que não é isto, estás a gozar? Enganei-me Hã? 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 Não pode ser É que isto diz que veio de Hong Kong Calma, mega fail E aí, se for um fail eu reuni Não! Não é fail! É mesmo verdade! Iesssss! Hã? Hã! Olha lá a laranjinha Uhu! Salute speed! Oh lá a velocidade, velho! Oh brutal! Olha lá a ganda que cai Ai shhh... estás a gozar? Abre-se por aqui? Não. Mas bem que podia Oh damn 10 GB de RAM 256 GB de armazenamento What? Há computadores portáteis com menos do que isto Como é que é possível? Isto é um autentico computador no bolso Ora bem, por onde abrir isto? Que eu não quero estragar a caixa E este materialzinho aqui Ele faz a lembrar a fibra de carbono E lá atrás os monitores estão todos cheios de vida Oh brutal Uau, esta caixa está mesmo Oh, lindo Lindo É que o OnePlus 6T tu já o conheces Portanto neste momento este vídeo é O unboxing em si é que interessa Olha lá a caixa Uau Fast and smooth Manufactured under license Também vou colocar um Racing Limited Uau Olha lá um livrinho Bem, mas é o que eu vou ver Ok, onde é que está o smartphone? Deve estar aqui de baixo Então não quer ver já Ou será que ele está aqui dentro? Ah Dedicado àqueles que estão constantemente Atrás da velocidade É preciso Oh E tem aqui a história Uau Isto é brutal Isto é o OnePlus One Eee Ok Fala um bocadinho da história da OnePlus E da McLaren Aqui estão vários prêmios E o Alan Prost Fogo E o Senna Quem é que se lembra desta malta toda? Olha o Senna é brasileiro Grande abraço aí para o Brasil Por acaso o filme está muito a giro Eia, lindo pá E está mesmo fresco Eu não sei porquê Isto está de um material Está muito frio Always and forever for Bruce McLaren Uau Olha lá Muito bom Este promenar de facto É mesmo É uma edição limitada e especial Aqui está a falar um bocadinho do carro Eu acho que para quem gosta de carros Também há aquele da Huawei O Porsche Edition Mas que é tipo Mil e tal euros Dois mil euros Alguma versão Então este aqui é por menos metade do preço É uma edição especialíssima Com estes detalhes todos É fantástico Mais de 500 otimizações Calma Está aqui um imã Eu acho que está a ser o que está aqui por baixo Por pouco não houve acidente Vários updates De facto é isto É o promenor da OnePlus Super dedicada à comunidade E aos seus utilizadores Carregamento super hiper mega rápido Uau Não a sério Isto começa a chegar Ao nível da Apple A Apple não é só um grande dispositivo É também Toda a experiência de unboxing É brutal A caixa é linda Tudo brutal Que engraçado O sensor NFC está no meio das câmaras Eu nunca tinha reparado nisto É também um dual sim Pilot the world's fastest daily driver Conduz o smartphone mais rápido do mundo atualmente E é verdade É tão rápido Bem Ele é discutivelmente tão rápido Quanto a versão normal De 6 ou 8 GB de RAM Simplesmente este aqui Tem 10 GB de RAM Permite ter mais aplicações abertas Sem começar a fechar as que estão para trás Para libertar espaço de RAM E olha lá o pormenorzinho ali Alaranjado É fantástico Dual sim exatamente Vamos tirar aqui o autoculantos Ninguém quer o autoculantos Agora onde é que eu ponho isto É que toda a caixa é bonita Vamos pôr aqui Acho que aqui ninguém quer saber E olha aqui o pormenor De como o livro está aberto Repara É que foi tudo muito bem pensado E agora É o OnePlus 6T normal Até logo Não é uma série super leve Muito muito frio Uau É que tem ali umas linhas Que parecem fibra de carbono Mas não é isto É vidro ok Aí já vou encher isto de dadas Deixa-me só tirar mais um autoculantos Aqui está o leitor de impressões digitais No próprio ecrã Com uma película ali já pré-aplicada Vamos ligá-lo pela primeira vez Só para ver o que é que acontece Ele vai ter um tema especial alaranjado Mesmo a animação do desbloqueio ali Do impressão digital Também é própria deste tema especial Portanto só o vais conseguir ter em princípio Com este OnePlus 6T Talvez dependes de estar nos outros Olha ali o McLaren Lindo Start Eu vou em inglês Porque em princípio vou ficar mesmo A utilizar este telefóninha Vou ver E eu gosto de inglês É que tu podes dizer Tiago Isso é simplesmente mais um OnePlus 6T Mas não é um qualquer Toda a experiência e utilização Aqui do unboxing Foi tão especial Que não é só mais um Mesmo atrás Never settle Já vamos aqui ao resto do unboxing Deixa-me só pôr isto aqui a copiar É muito mais leve Que o Mi Mix 2S E no entanto tem um ecrã maior 6.4 pulgadas Enquanto que este aqui É de apenas 6 E repara Não é muito maior É praticamente do mesmo tamanho Isso é espetacular Tem também um melhor ecrã Por ser AMOLED Tem melhor O som lá está Aquilo é muito bom em baixo No entanto só vem de baixo E não da frente E a câmera então É absurdamente melhor Pronto Já está copiado um smartphone Para o outro Mas enfim Vou querer testá-lo agora uns dias Ver se realmente Me oriento bem com ele Restoring Espero que eu ponha aqui Os passos olhos do Wi-Fi Isso aqui é muito achado sempre Por isso é que eu gosto De manter sempre no mesmo smartphone E só ir mudando de modelo E a marca ser a mesma Porque lá está Ora bem A face eu não quero Fingerprint quero E vamos cá registrar A impressão digital É mais lento De facto é uma diferença brutal Para um smartphone Que tem o leitor de impressão digital Normal se é que se pode dizer assim Oh já está Voice match quero Não é agora vou querer tudo Uh já a funcionar Hi 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 Mas espera aí Ah por acaso eu queria Vou adicionar uma nova Vou adicionar o dedo esquerdo O leitor de impressões digitais Não é tão rápido No entanto eu gosto Do facto de estar à frente E depois com o desbloqueio Com o meu smartwatch Acho que isso vai ser muito prático Enquanto que no Xiaomi Tem um bug E por isso faz com que Não dê muito bem Então às vezes Tenho o ecrã ligado Eles são emparelhados Mas não dá Isso é muito chato Por isso espero que a OnePlus Não tenha esse problema Em princípio não Aqui tem aqui alguns gestos Pode ser double tap Por que não Vou mudar aqui as cores O tipo de letra Eu sou muito clássico Sinceramente Portanto vou com este Olha lá Tem aqui segredos Com a realidade virtual Start discovering Eles puseram na página do carro Por isso Vamos lá para a página Olha lá brutal Tem vídeos em cada imagem Opa e estes detalhes São incríveis Olha lá A aparecer ali em cima No sítio certo Repara Mexes a câmera Realidade aumentada Bem vindo Isto é espetacular De facto isto é Sob o OnePlus Claro que tenho que ter E ali Impecável Realmente isto deu Muito trabalho a fazer Olha para ver mais imagens Isto depois vai dar para ver melhor Confesso que não sei muito A história da McLaren Mas vou aprender E podes fazer um vídeo Com a realidade aumentada E aí é fantástico E aí é com o símbolo da McLaren ali Estes tipos sabem Aqui está no carro Aqui havia qualquer coisa Uh Lindo O que é? Dá para ver devair os ângulos E olha lá Dá para ver o ângulo O carro devair os ângulos Olha lá A roda aqui dá para ver Mas deste ângulo já não dá Esquece Ganharam Ganharam Olha Muito giro Gostei do pormenor Cá está Já está aqui a instalar as várias coisas Repara Está aqui um tema laranja Olha lá a animação ali Brutal Nas definições também tens um tema laranja Aqui em cima Laranja e preto São cores que eu adoro Repara O meu relógio Laranja e preto Bem antes deste smartphone ser apresentado Pronto Genial Acho que é este A mexer e tudo É bem incrível Ah animado ia ficar com cores Espetacular A animação é genial por acaso É muito giro Bom enquanto ele faz aqui a instalação Deixa-me ver o resto da caixa Temos aqui uma capinha Para mim isto é obrigatório Ai o que é que eles dizem? O carro sempre foi muito rápido Então aqui está o Salute to Speed Da OnePlus E aqui Não está nada dentro Qual é o ponto de mudar uma caixa vazia? Não sei Start your engines Um postalzinho Olha Tem ali um QR code Hahahaha Já está a instalar tudo A capinha mais cuidada do que a outra Bem não sei Não tem ali a saliência Já vou colocar Primeiro tenho que lá pôr o meu cartão Calma Mas muito giro à capa E muito robusta É muito robusta Eu não estava a esperar que fosse tão dura Boa Este é um smartphone que eu não quero deixar cair Vou ter pena de perder aqui a linhazinha laranja É muito bonito Vai-se perdendo ali de lado Repara É mesmo muito muito giro E aqui O que é que é isto cara? Olha lá Um vidrinho com ali Uma fibra de carbono da própria McLaren Feita à mão em Inglaterra Impressionante Muito giro Olha fica ali uma boa peça de decoração Aqui temos um cabo Uau Muito mais robusto Sim senhor Laranja Edição especial da McLaren Carregador europeu Claro que sim Olha lá Supercharged 30 watts Não sei se é tão rápido como o da Huawei O Mate 20 Pro parte tudo Uau Isto é muito giro Cá está o donglezinho Porque este OnePlus 6T McLaren Não deixa de ser um OnePlus 6T Bem ele não sai Eu também não quero forçar Portanto fica aí Que eu também não devo usar Mais coisas Até este papelinho aqui é diferente The harder I push The more I find within my Ayrton Senna Bem eu gosto imenso do Senna Sou de sincero Eu vi o filme que falava da biografia dele E fiquei tocado sinceramente Parecia uma pessoa muito séria Muito esforçado também Mesmo com diversidades na vida E é sinceramente uma inspiração para mim Para continuar a lutar Mesmo quando as coisas não correm tão bem Que não correm bem a toda a gente Ou melhor Que não correm sempre bem a toda a gente Assim é que é Mas olha Muito giro Ganhaste o OnePlus Já estou aqui há 25 minutos Não sei como Nem te falei nada do smartphone Por isso Tenho o professor Do mais rápido do momento O Snapdragon 845 10 GB de RAM Vai correr tudo o que tu quiseres Sem problemas Muitos de aplicações abertas Sucessivamente Ficam sempre abertas Portanto transitar de uma para a outra Como ela já está aberta E está guardada na RAM Vai ser muito mais rápido Bateria de 3700 mAh Vai garantir um grande desempenho Durante longas horas Este tema especial É simplesmente Uau Pô Vou ter que aproveitar Bom som Praticamente tudo é crã Aqui à frente Acho mesmo espetacular Será que é desta que eu me vou mudar Para a família OnePlus Não sei Agora uma pergunta que eu te colocava é Gostaste desta edição especial? Eres capaz de pagar mais Só para ter uma edição especial De um smartphone? Eu sei Isto é uma pergunta agora Completamente diferente Porque já falámos muito Do OnePlus 6T Já o comparámos com o Mi Mix 2S Com o Mi Mix 3 Com imensos smartphones E ele é de facto Muito, muito bom Se não mesmo o melhor que há para aí Mesmo em comparação Com os próprios da Google Os Pixel Este aqui é muito rápido Tem animações super fast E um tema laranja Que coincidência Calhar a cor que eu mais gosto Incrível Vai conduzir com o relógio É para espetáculo E cuidado com este vidro Tu já viste que isto Descorrega muito Mas agora É assim uma pergunta diferente Se para ti fazia sentido Comprarás algum smartphone Que tu gostes muito Uma edição especial Para teres lá no teu quarto Ou onde tu quiseres Assim em exposição E se és fã de carros Enfim É assim um vídeo um bocadinho diferente Para tu partilhares Essas tuas ideias Para saber um bocadinho mais O que é que tu procuras Eu sinceramente Como vou usar capa Tenho pena de perder Esta linha aqui atrás E ter apenas aqui esta capa Mas pronto São preferências Eu dou mais valor mesmo É à capa E ao smartphone Não se partilha quando cair Mas então Diz-me tu nos comentários Se gostaste deste smartphone Se gostaste desta edição especial Se compravas um E a que preço Se gostas de carros Já fiz montes de perguntas Já estás farto de me ouvir Por isso passem nos comentários Link na descrição Com as várias versões Se gostaste deste vídeo Não te esqueças de deixar um like E se adorares Então se inscreve Para não perderes os próximos vídeos Muita coisa que eu tenho para trazer Até porque aquele senhor Enfim isto é só histórias Não é O meu novo portátil É o computador que a veria É o portátil que é superior Ao computador dali Então vai muita muita coisa mudar A sério 2019 Qual 2019? É já daqui a uma semana Muita coisa vai ser diferente Por isso vais querer ficar por aí Não percas Subscreve Vemo-nos no próximo vídeo Vum Macalharan Lindo Lindo